O que é que você tem? Para cá, por exemplo, não sei se você tem alguma coisa a trabalhar também, nem é para ter, mas é simples. Nem por pouca coisa. Para quem não se sabe, isto é explicando-me assim, mas para ficarem sem ver o que isto é. O que é que vocês duvidam? Então, antes de mais, boa tarde. Eu sou a Estela, eu e o Maricu André. Nós somos as responsáveis do setor das equipas de Nossa Senhora de Águia. Ora bem, o movimento é constituído por equipas que são formadas por 5 a 7 casais. E o restaurante que nós nos comunhamos é o concedente espiritual, aqui no caso do Deputado Julio também é concedente espiritual da equipa, da equipa A2, também que estão representados, os casais dessa equipa. E o que é isto das equipas de Nossa Senhora? Nós somos um grupo de casais cristãos, amigos, que nos juntamos pelo menos uma vez por mês, e que debatemos nas casas de cada um, nas casas de cada casal, e vamos bater os vários temas que nos são propostos, todos os temas que nós achamos que nos são sentimentos, vamos comunicando na relação partilha de vida, vamos trocando experiências, ajudar-nos por ter resolvido, e nós em conversa com outro casal, mas já me aconteceu isso, e eu imagino assim, e até que estou bem, vamos partilhando experiências, vamos trocando o nosso conhecimento de vida, e vamos crescendo em fé, em espiritualidade, e assim, vamos também curando. E é bem, essa parte que eu ia agora a chegar, ficou para o fim, mas não é mais importante, e pelo contrário, é mais importante, é importante também sempre estar lá para fazer-nos o presente nas nossas reuniões. Nós, basicamente, não nos queremos alugar muito, nem já vai muito à palestra, não. Zoinha na parte da parte da palestra. Mas, para vos pôr ao corrente do próximo, a situação que vai ocorrer aqui, nós todos, os primeiros sábados de cada vez, fazemos, terminamos a mesa conversada, das equipas, normalmente, de reunião como uma paróquia, neste caso, escolhemos a vossa, e passamos a imagem de Nossa Senhora Pregorina, duas equipas. Então, sendo assim, chamamos a equipa Raio da Monza, que é um casal responsável dentro do Arco da Monza. Sabem que o facto de eles serem da Arco da Monza, o que quer dizer que serão os bons e nós, por acaso, somos, nós da nossa equipa temos que ter três, quatro, 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 três. É que eu estou a dizer isto porque, embora saiba, para quem não sabe, pode pensar que a equipa é só gente... Para a casa minha é quase tudo gente da casa, que eu quero dizer, eu sou muito milhões, mas não há tão a dizer que esta, pelo menos... Por exemplo, a nossa tem quatro caçais de arte, um de fama lúdia e uma de trossa. Existem artes lúdicas, as de arte, a morralha... Há quatro que são basicamente só de trossa. Há quatro de trossa e espilhão. Espilhão, espilhão? Sim, sim, sim. Há quatro de trossa. 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 Já sabem, se tiverem aqui dois ou três caçais que estejam com vontade de dar a renda a uma equipa, não se deu a culpa em tentar alejar os outros caçais de outra equipa. A gente se encarrega também de fazer acontecer com outros caçais de outro lado. Mas pronto, já estão adiando as suas pés, então o casal dispensável é da equipa da Águeda 11, e chamam-nos também do casal da Águeda 1 para vir fazer a passagem da imagem da nossa senhora entre as equipas. A Águeda 1 supostamente foi a primeira equipa desta zona da Águeda em este time. Há quatro de trossa. 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 Está aí este espanhol para uma próxima evitiva, gostaria de dizer que no final, vamos estar ali à porta e vamos distribuir estas pajelazinhas, a um que tem mais altos esclarecimentos também, depois tem aqui também os nossos contatos, que às vezes se houver alguma dúvida que persista, que a vocês gostassem de ir esclarecida, contem-nos no e-mail, o fórum e nos façam como vocês entenderem, nós devemos responder. Ou falem bem, com a encaminhada. Exatamente. Obrigada. Obrigada a você ter assistido. Obrigada a você ter assistido. Não, isto é uma coisa engraçada.